Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite Salve o Mundo E hoje eu vou trazer pra vocês aqui o tutorialzinho de como construir sua defesa quando chega em Twine Eu tinha comentado que eu ia colocar só pra a parte principal aqui Só que eu acho melhor eu colocar todos os quatro lados Porque tem muita gente que vai ter dúvida nessa parte Então eu vou pegar, eu vou construir aqui o lado norte E vou fazer só o lado norte nesse vídeo pra não ficar um vídeo muito comprido Então, recapitulando rapidinho aqui Aqui foi a parte principal que eu fiz no escudo do Matheus, que é exatamente igual a minha Só que hoje eu tô fazendo essa parte aqui no meu escudo mesmo Que o lado norte, o lado oeste e o lado sul eu consigo fazer no meu escudo Mas aí o próximo amplificador, que é o meu A aqui, eu também consigo fazer no meu escudo Mas quando eu for passar pro amplificador B, eu construo no do Matheus Porque o meu aqui já tá construído pra resistência Então... Ah galera, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixar o like aí que vai ajudar bastante com o crescimento do canal E compartilha com os amigos aí Então eu vou começar a construir aqui, ó Aqui galera, as carcaças elas nascem aqui nesse lado Aqui embaixo algumas E algumas aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um túnelzinho básico Aqui, eu não vou fazer muita coisa Aqui como elas nascem, eu vou fazer Dois túneis aqui Porque no começo galera, é assim, ó Os ataques são ondas bem rápidas Então você não tem necessidade de construir aquele monte Monte de coisa Então você deixa um negocinho simples Simples e... Mas que vai ter resultado Então você vem aqui Faz... Duas boxes aqui Essa parte aqui galera, vocês deixem aberta, tá? Deixa essa parte aqui aberta, ó Pras carcaças que vão nascer ali Só essa parte aqui da box, ó Essa aqui você deixa aberta Aí o resto você pode fechar, entendeu? Então aqui ó, é uma... Box bem simples, ó Um túnelzinho bem simples que a gente vai fazer Vou fazer aqui também, ó Da onde normalmente a carcaça passa Então galera, ó É isso aqui, ó Que vocês vão fazer Aí dependendo de como tiver a armadilha de vocês Coloca um petinho aqui também, ó Que se acaso a carcaça sair daqui Ela não for reta Ela resolver voltar aqui E entrar pro lado Você coloca um gajo de teto aqui, ó Faz mais um chãozinho aqui, ó Se a armadilha de vocês... Isso aqui é só se a armadilha de vocês não tiver full lendária Se a armadilha de vocês tiverem full lendárias Aí já não tem necessidade de fazer isso aqui que eu tô fazendo Essa partezinha aqui Deixa assim, ó Então eu vou começar a colocar trap Eu vou fazer umas armadilhas 106 pro chão aqui, ó Aqui Nem tenho tábua É Vou mudar Então como eu não tenho tábua, galera Eu vou só colocar as armadilhas que eu tenho aqui, ó Só pra vocês terem uma Uma noção do que vocês vão fazendo de vocês aí, entendeu? Então vai colocando gás de teto aqui Vou pro outro lado aqui também Aqui Aí como eu falei pra vocês Coloca um embaixo aqui, ó Só pra... Pra garantir, né? Peraí, esse aqui não existe Esse aqui veio sem querer Aqui não Aqui tá certo Aqui tá certo Aqui tá certo Aqui a armadilha de gás de teto Aqui Aqui, 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 aqui E uma aqui Aí, galera Vamos passar pra parte do encurrador de parede Uma aqui 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 Aqui, aqui Eu tô colocando meio rápido, galera Mas a hora que eu terminar de pôr as traps aqui Eu dou uma passada Bem devagar Pra vocês conseguirem entender o que eu tô fazendo A armadilha lateral Que Se você não tiver essa armadilha lateral Pode ser também o dínamo de parede Vai É que a armadilha lateral Ela é mais forte Mas Se você não tiver Pode ser o dínamo de parede Que também ele vai Suprir a necessidade da armadilha lateral Vou colocar aqui em cima também Aqui 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 Todas as boxes vão ser assim Três Se não tiver Põe o dínamo de parede Aí, galera Aqui Eu também não vou ter muita armadilha Mas Vocês vão colocar o que? Vai colocar Na frente De todo Empurrador de parede Vocês vão colocar Estacas De madeira Que é essa estaquinha aqui Estaca De madeira De piso Aqui Você pode pôr Ou O Armadilha de gelo Ou A Cadê? Passou Peraí Ou Essa armadilha do poço de piche No caso Eu não uso ela Porque Eu não upei ela Não evolui a raridade dela De épico Para lendário E também Não upei ela Para 130 Mas Quem tiver ela 130 E já tiver upado Ela Tudo bem Coloca no lugar Do Do gás de gelo Então Vou passar devagar Aqui agora Para vocês conseguirem ver Ali vai estar tampado A carcaça Nessa aqui Você coloca só duas paredinhas Aqui Para inibir Quando ela nascer daqui Inibir ela De ir por esse lado aqui Então Ela vai nascer aqui As que nascem Aqui onde eu estou Elas vão vir andando Para cá Vem aqui É box Parede Gás de teto Gás de teto Box Empurrador de parede Box Subiu Empurrador de parede Para jogar para baixo De novo E fazer o loop Aqui Também Estaca de madeira Que eu não tenho mais Para fazer Eu não tenho material Para fazer o suficiente Mas É isso Aqui A mesma coisa Aqui É quase um espelho Do outro lado Só que invertido Está vendo É a mesma coisa Aqui Armadilha de gelo Armadilha de gelo Ou poço de piche Aqui Estaca de madeira De piso Empurrador de parede Empurrador de parede Gás de teto Essas daqui Esse túnel É para cá É para as carcaças Que nascem aqui Então elas vão Nascerem aqui Vão subir Aqui Vai entrar Por esse túnel Ou por esse túnel Que aqui também É box Aqui Armadilha de gelo Estaca de madeira Estaca de madeira De piso Armadilha de gelo E artilharia lateral Em tudo Gás de teto Aqui também Aqui Está certo Aí galera As carcaças Que nascem lá embaixo Elas vêm por esses dois túneis Aqui As que nascem aqui Vocês já fecharam ali Então como Elas vão querer atacar O escudo principal Elas não vão dar a volta Porque ele é um caminho Muito longo Então elas vão vir Por aqui Vai vir por aqui E vai vir até aqui Com isso aqui feito As suas armadilhas Já tiverem boas Lendárias Ou até épicas Elas É muito difícil A chance Delas chegarem No seu escudo Então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham Entendido bem O que eu fiz aqui Se não entendeu Quiser que eu dou Uma passadinha melhor Deixa nos comentários aí Que eu vou Faço um vídeo Mostrando melhor Mas eu acho que Deu para entender bem O que foi feito Então galera Já peço para vocês Mais uma vez Se inscreverem no canal Compartilhar o vídeo Com os amigos E deixar o gostei Que vai ajudar bastante Com o crescimento do canal Então até o próximo vídeo E fui